Agora a gente vai para a Pudi, vamos conversar com o Derlândio Jackson, que está lá na 98 e vai trazer para a gente informações sobre a agricultura. O governo do estado anunciou aí algumas questões para incentivar a produção do arroz, que já é um cultivo que existe ali pela região, né, Derlândio? Algumas pessoas já trabalham com o cultivo do arroz. Vamos saber dele que incentivos são esses, como é que os agricultores de lá devem ser beneficiados. Bom dia. Bom dia, Juliano. É você e também para quem nos assiste. Isso é o incentivo. Não só a produção, mas também a comercialização de produtos 25,00 peladas do arroz verde. É o mais conhecido popularmente pela gente aqui pelo arroz na terra. Essa parceria, né, que foi feita entre o governo do estado, também Instituto de Produção e Comercialização do MST, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de Pudi e ainda também da rede Chique-Chique. Esse compromisso que foi feitado durante o intercâmbio do arroz entre o RN e o também o Rio Grande do Sul, promovido pelo governo do estado durante a vizinha aos campos de arroz verde, como você está vendo aí na imagem, né? Isso significa, em outras palavras, dizer o quê? Dizer que a Pudi agora, a Pudi inclusive já é um dos maiores produtores de arroz de todo o Nordeste, esse arroz verde específico, desde a terra, como nós conhecemos, e agora já tem mais uma parcela garantida para essa produção. Sim, também é uma coisa, tem os agricultores aí reunidos, o governo do estado também, inclusive nós temos aí a participação tanto do representante do governo do estado como do presidente do sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Apuri e também de um agricultor, como vamos ouvir o que eles falaram. A gente já fez isso na prática, né? Eu acho que para nós é uma felicidade muito grande a gente resgatar isso, né? Eu acho que é possível, sim, e não tenho dúvida que a saída para nós camponeses, nós pequenos agricultores, seria a questão do orgânico, né? A satisfação receber um intercâmbio desse, que traz os companheiros lá do Rio Grande do Sul, a cooperativa Terra Livre para participar desse momento e da gente pensar, planejar estratégias para a cadeia produtiva do arroz vermelho, porque nós vamos discutir a questão da geração de renda no campo, as famílias produzindo um produto orgânico, livre de agrotóxico, livre de veneno, saudável e a inserção do mercado, que é o principal gargalo dos produtores de arroz do Vale do Apodito. O governo do estado está fazendo um trabalho importante e articulado junto com as parcerias, com as cooperativas, com o sindicato, com os movimentos sociais, principalmente com a coordenação do MST e Terra Livre, no sentido de estabelecer um processo de parceria em dois níveis. No primeiro, é para fomentar o processo de transição agroecológica da produção do arroz vermelho aqui em Apodi. E o segundo é a abertura de mercados, é o processo de comercialização da produção. Então essa parceria do governo do estado, junto com a coordenação nacional do MST e a cooperativa Terra Livre, vai possibilitar que o arroz vermelho de Apodi ganhe o mercado brasileiro como produto de qualidade. Pois é, muito bom saber que é um produto que segue de Apodi, vai ser comercializado em outras regiões do país, e um produto que é feito aqui, que o homem do campo vai ganhar outros espaços, e automaticamente também, Juliana, gerar uma renda para o agricultor, que no final, geralmente na cidade, enfim, é uma cadeia aí que só traz benefícios, sem dúvida nenhuma, para o município. Daqui a pouco a gente está indo até o Sindicato dos Trabalhadores, conversar com o presidente, o Neto Marginal, e lá nós vamos ter mais detalhes a respeito deste encontro. Então, Juliana, essa é a informação de hoje, vídeo por dia. Desejo para você um bom dia, e também para quem está nos assistindo, e até amanhã.